Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se desencontrou do meu, meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver, pra hoje em dia eu falar pra você Quem decisão apertou no coração, aquele aperto se assim ou não Só de pensar um dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, vem com as pernas que eu já vou te dizer E abraça o teu corpo ao meu, o seu peito nunca me esquecer A vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você E comigo a não foi de verdade, fez a minha vida acontecer Eu troco a lua por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo teu olhar Eu deixo de viver o paraíso, minha verdade é você no meu lar Na vida pode existir milhares, mas nenhum vai ser como você E comigo a não foi de verdade, fez a minha vida acontecer E é isso, deixa o like e se inscreva no canal